Eu vivo disso e para isso. Eu vivo para ler e para escrever, para ouvir e contar histórias. E os meus livros, cada vez mais, eles estão no cruzamento da história com a literatura e com o jornalismo. Eu, para mim, a história e as ciências sociais, de maneira geral, são uma espécie de jornalismo. O que o historiador faz é uma grande reportagem sobre o passado. Faces, nesta sexta, 10 da noite.